Boa noite, bem-vindo a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham pela internet. É uma alegria tê-los aqui conosco para essa palestra que teremos hoje em português. Hoje a palestra será sobre sono e sonhos e convidamos então o nosso amigo Edson para fazer a palestra. Boa noite a vocês, internauta. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada por estarem aqui. Bem-vindos à Seara de Jesus. Então o tema proposto da nossa noite foi de algo muito prazeroso, porque dormir é muito gostoso. Mas se vocês forem pensar do ponto de vista evolutivo, dormir pode não ser tão vantajoso. Imagine vocês, os homens da caverna. Ninguém tinha certeza de quando fosse dormir, iria acordar novamente. Porque quando você dormia, ficava vulnerável a algum ataque de um redador. E nos dias atuais, quando a gente pensa que um terço de nossas vidas, nós estamos dormindo, significa que a nossa produtividade, tantas outras coisas a gente poderia estar aproveitando se não estivéssemos dormindo. Mas dormir é uma necessidade biológica. E nós temos três motivos principais para dormirmos. Primeiro, a economia de energia. Segundo, a manutenção do corpo físico. E o terceiro motivo, a consolidação da memória. Então, vamos pensar, quando nós estamos dormindo, nós estamos no estado basal. Então, nós não estamos gastando energia. Isso é bastante vantajoso. Porque vocês imaginem em situações onde nós temos rescassez alimentar. Então, quando você dorme, você não precisa consumir energia, não precisa ingerir alimentos e produzir energia para a manutenção do corpo. Então, você pode economizar, entrar no sistema econômico de manutenção da vitalidade orgânica. Depois, nós temos a manutenção do corpo físico. Até os meados do século passado, as pessoas entendiam que, quando você dormia, simplesmente desligava. Aí, até hoje, a gente fala assim, eu desliguei. Mas não é bem assim. Então, quando os primeiros estudos, os estudos mais proeminentes da área científica começaram a ocorrer na década de 80, na Universidade de Chicago, eles colocaram ratos em gaiolas. Esses ratos eram inibidos do sono. Como? Iluminando, produzindo luz o tempo todo. E o fato desses ratos não estarem dormindo produziu uma série de consequências. Primeiro, eles começaram a ter manchas na pele. Depois, úlceras. E mesmo essas feridas tratadas não cicatrizaram. Somente mais pra frente, no rolo do ano 2000, no Reino Univo, esse mesmo experimento foi repetido e a conclusão foi a mesma. Os mesmos resultados. Mas o entendimento disso veio um pouquinho depois, quando um experimento colocou 20 pessoas durante 29 horas sem dormir. E avaliou bioquimicamente os efeitos da falta do sono. Então, encontraram que esses indivíduos começaram a se tornar imunoincompetentes. Então, há uma redução enorme da capacidade imunológica desses indivíduos. E também há um aumento muito alto do nível de adrenalina e cortisol. E aí, lembrando que adrenalina e cortisol são dois hormônios muito importantes nas situações de estresse. Então, quando nós estamos passando por estresse, a adrenalina e o cortisol aumentam muito. Então, por isso, a pessoa que está no período, está sem dormir, acaba apresentando uma série de consequências cardiopatológicas, porque envolve o aumento da pressão sanguínea, entre outros efeitos devido à presença do cortisol e da adrenalina. Então, dormir faz parte de uma necessidade para nós organizarmos novamente o corpo biológico, alcançarmos novamente a homeostase e manter... Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E também reduz a quantidade de uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína está associada hoje, conforme algumas pesquisas, ao Alzheimer. Então, a presença dessa proteína em grande quantidade faz com que a gente tenha dificuldade de lembrar. Então, por isso, quando a pessoa não dorme bem à noite, no outro dia tem a memória um pouco mais prejudicada. E se você não dorme consecutivamente muito, frequentemente, você tem mais dificuldade de memorizar. Então, aí ficou a dica para os estudantes. Nós precisamos estudar, mas precisamos dormir bem. E também as pesquisas das últimas décadas revelaram que nós possuímos um ciclo chamado ciclo circadiano. Como funciona esse ciclo? Durante o dia, temos iluminação. E essa iluminação faz, então, ativar e estimula, ou é captada pelas células glândulas glândulas na nossa retina. E essa luminosidade provoca a elimissão da liberação da melatonina, que é um hormônio do sono. Mas, ao longo do tempo, ao longo do dia, quando vai escurecendo, a redução de luz faz com que o nosso organismo comece a produzir melatonina. E aí vai aumentando essa quantidade de melatonina até que você fique bastante sonolento, caia no sono. E no meio da noite ocorre o pico dessa produção de melatonina. Logo ao amanhecer, reduz e aí você desperta. Também, durante o dia, você tem um aumento da temperatura corporal, principalmente por causa do movimento. Mas a temperatura corporal reduz muito durante o período do outono. O cortisol, ele aumenta logo ao amanhecer e reduz no final da tarde. Então, esse é o ciclo normal. E durante o sono, também foram identificadas fases do sono, que são cinco fases. Quatro dessas fases são chamadas não-REM. E uma fase, a quinta fase, é chamada fase-REM. O que é REM? É Rapid Eye Movement. Então, é assim em inglês e que indica movimentos rápidos dos olhos. Então, na quinta fase, quando nós chegamos nessa fase, há um movimento paralateral e os olhos se movimentam rapidamente enquanto o indivíduo está dormindo. Então, como que ocorre o funcionamento do sono? Nós começamos pelo estágio 1, que é ali quando nós começamos a ficar sonolentos, temos sono leve. Há um leve relaxamento muscular e é no mais ou menos 5% do nosso ciclo. No estágio 2, a respiração e as batidas do coração diminuem. Há uma diminuição da temperatura corporal. É o estágio maior. Há um maior relaxamento também muscular. No estágio 3, começa o sono chamado sono profundo e o cérebro passa a gerar ondas chamadas ondas delta. No quarto estágio, ainda no movimento não ou no sono não-REM, o sono é bastante profundo e é uma série de mudanças que ocorrem fisiologicamente no organismo durante esse período. No estágio 3, é o estágio onde é liberado o hormônio do crescimento. E tão importante para o crescimento na fase enquanto criança e jovem. Então, essas fases vão ocorrendo até chegar à quinta fase, que é o estágio REM, do movimento rápido dos olhos. Ali nesse instante, os olhos se movimentam, mas o restante do corpo entra em profundo relaxamento. É aquele momento em que a pessoa dobra a cabeça, abre a boca, cai o queixo. Então, é esse momento da fase REM. Então, você fica realmente bastante relaxado. Das outras fases, há o relaxamento, mas o relaxamento profundo do corpo ocorre na fase REM. E esses ciclos, esses cinco estágios, ocorrem mais ou menos de quatro a seis vezes por noite. 90 minutos cada. Então, em média, nós temos duas horas de sono REM por noite. E o que os cientistas descobriram? Que nós sonhamos em todas as fases, mas em especial no sonho REM, no estágio REM. Nesse estágio, se você despertar na pessoa, a pessoa vai lembrar do sonho. Se você, depois que acordou e acordou na fase REM, depois de alguns minutos, ainda você recorda do sonho. Mas depois de alguns minutos, oito, dez minutos, você já não lembra mais. Você perdeu aquilo que foi visto. Então, essa é uma fase muito importante para o nosso processo de bem-estar. Nós temos, nos primeiros estágios, vocês vejam ali, imagens do eletro-elemento-encentronograma, em que a gente vê no primeiro estágio uma pequena diferença do eletro-encentronograma em relação ao estado de vigília. Mas no estágio dois, no estágio três, o que a gente percebe? A gente percebe um alargamento dos sinais, e esse alargamento dos sinais vai mostrar que a frequência diminui proporcionalmente, até chegar no estágio bastante, porque o que está mostrando ali é que o cérebro está como que descansando nesse processo. Então, a fase do sono não REM é uma fase de descanso cerebral. Mas quando chega o estágio REM, o quinto estágio, é chamado sono paradoxal. E por que é paradoxal? Porque o eletro-encentronograma é o mesmo daquele que a gente tem no estado de vigília. O mesmo perfil de ondas que ocorre quando estamos no estado de vigília, por isso é chamado sono paradoxal. O indivíduo está dormindo, está completamente relaxado do ponto de vista do corpo, do músculo esquelético, mas o cérebro está ativo, está emitindo ondas tal como se estivesse no estado de vigília. Hoje nós sabemos que para que esse ciclo aconteça, nós precisamos de algumas condições. Antes da revolução industrial, nós tínhamos um comportamento. Após esse momento da revolução industrial, o comportamento humano, social, mudou bastante. E nos últimos anos, ainda mais com a revolução informática. Então hoje, por exemplo, há um grande risco, por exemplo, quando usamos os nossos tablets, celulares, e nós assistimos televisão, porque esses tipos de telas, elas emitem luminosidade. E essa luminosidade vai inibir a liberação da melatonina, o que vai causar a indiscônia em muitos indivíduos. Comportamentos como estresse durante o período noturno, excesso de exercício físico, alimentação inadequada, conforme os médicos ensinam, nós precisamos ter a última refeição duas horas antes de ir para a cama. Todo esse conjunto de fatores que tem modificado na nossa vida social, tem impactado também na forma como dormimos e na qualidade do nosso sono. Atualmente, cerca de 45% da população mundial tem distúrbios do sono. Então vocês vejam que é um problema sério que precisa ser avaliado. E aí nós nos perguntamos, acredito ou não, nós passamos 24 anos da nossa vida dormindo. E isso tem um grande impacto. E aí nós podemos pensar assim, agora entendemos que dormir é essencial do ponto de vista biológico. Mas como a doutrina espírita entende esse período do sono? O que acontece conosco? Nós entendemos que somos espíritos, que estamos vestindo um corpo biológico, estamos usando temporariamente desse corpo biológico. Então como fica a relação espírito e corpo físico durante o período do sono? Então encontramos no livro dos espíritos que o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Então todas as noites, nesse processo em que nós estamos seguindo do adormecimento, quando então nós entramos na sua dormência, relaxam-se os laços que ligam o espírito à matéria. E à medida que o sono vai acontecendo, nós vamos nos distanciando, ou temos mais liberdade de agirmos e participarmos da vida no plano espiritual. Então dormindo, ficamos momentaneamente no estado em que, de modo permanente, ficaríamos depois da morte. É o treino para a morte, gente. Olha para vocês verem, fazemos isso todas as noites. Porque qual é a diferença do sono para a morte? Na morte há um deslace definitivo do espírito e a matéria. Mas durante o sono físico há uma chamada emancipação parcial da alma. Quer dizer, permanecemos ligados ao corpo biológico, mas estamos parcialmente desligados, estamos distanciados, esses laços estão afrouxos. Então o espírito goza de, durante um certo período de tempo, de liberdade de transitar no mundo espiritual. Vejamos mais algumas coisas. O espírito jamais fica inativo. Porque a pergunta ali é assim, se o espírito fica inativo. Não. A resposta, né? O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se acrocham. E desde que o corpo dele não necessita, ele percorre um espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então nós estabelecemos uma vida de relação no plano espiritual, uma vez que nós nos distanciamos no corpo físico e o espírito não precisa dormir. O espírito não precisa dormir. Então ele continua ativo e ele continua em atividade no plano espiritual. Então aqui tem a imagem que podemos representar, ali o corpo biológico, e à medida que o corpo entra em sono, o espírito se afasta desse corpo biológico, mas permanecendo ligado por esse cordão fluídico, esse cordão luminoso que estamos vendo ali, que sai da nuca naquele desenho e ele fica ligado ao corpo biológico. Esse cordão é elástico, então ele pode recorrer grandes distâncias, a distância não é o problema, e o espírito ainda permanece em contato, hábil a retornar ao corpo, quase que imediatamente, se alguém tocar ou se alguém chamar durante esse período, do sono físico. Então durante o sono, nos encontramos com outros espíritos, tanto desencarnados como entre os encarnados. Dizem os espíritos superiores, é tão habitual o fato de ir desencontrados durante o sono com amigos e parentes, com os quais conheceis e que vos podem ser úteis, e quase todas as noites fazeis essas visitas. Então gente, o que acontece conosco é o seguinte, nós não reunimos hoje aqui para estudar, então tínhamos um propósito, tínhamos um objetivo, e acabamos nos encontrando. Quando nós vamos dormir, quais são os nossos propósitos? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos desejos? O que estamos procurando? E essas respostas vão nos levar a agruparmos com aquelas pessoas que têm similaridade, têm os mesmos objetivos e têm as mesmas propostas. Então, muitas vezes, nos agrupamos novamente com os nossos familiares. Natural, nós comungamos na vida cotidiana essa relação, então é natural que no plano espiritual venhamos a encontrados também. Mas podemos encontrar amigos do grupo espírita. Se estamos interessados em continuar estudando, podemos acabar vindo aqui para a panel e continuarmos estudando. Se os nossos objetivos, por exemplo, é estudar em uma determinada área científica, é natural que possamos encontrar outros estudantes e estarmos estabelecendo esse contato durante o período noturno. Quantas vezes, quando a gente está, por exemplo, preparando algo coletivamente, a gente acaba se unhando com pessoas que também estão preparando, organizando este mesmo evento ou trabalhando na mesma direção. Então, esses encontros se fazem dentro dessas perspectivas de afinidade que se estabelecem no plano espiritual. Outro ponto também muito importante, você vai dizer, é que tendo o espírito, essa liberdade de percorrer no plano espiritual, e ele pode ter seus objetivos, ele deve direcionar como vai ser a sua noite. Nós devemos nos propor isso nas nossas preces, antes de dormir, o que vamos fazer, o que vamos procurar, qual o meu objetivo. Então, se a gente nos propor essas coisas, nós podemos encontrar certas pessoas e criar mais laços de simpatia. Então, não é incomum que a gente passe a encontrar determinadas pessoas, tanto no estado de vigília, na relação social, às vezes também no plano espiritual. E ela aumenta cada vez mais esses laços de simpatia, de amizade, em que a gente se sente cada vez mais à vontade com determinadas pessoas, por causa dessas ligações que se estabelecem. Do outro ponto de vista, a antipatia também. Se nós somos pessoas que antipatizamos certos indivíduos, às vezes no plano espiritual, devido a certas relações passadas, etc., etc., podemos até ocasionar maior distanciamento. Então, qual que é a proposta que muitas vezes a gente viu recomendada pelos espíritos? Orai por aqueles que vos perseguem. Orai pelas pessoas que são seus adversários. Porque quando nós oramos em pavor dessas pessoas, começamos a emitir pensamentos positivos, vibrações positivas, e essas pessoas vão perceber. E talvez nessa relação que possamos iniciar no plano espiritual, possa se refletir numa melhoria da relação no plano biológico. Quantas vezes, até o Divaldo Franco, certa vez recomendou para uma mãe que estava passando por dificuldades na educação do filho, ele disse, vá até o leito dessa pessoa, ore à noite enquanto aquela pessoa está no estado de sono, porque o espírito está desligado da matéria, pode ouvir, pode perceber aquilo que está falando, e talvez você possa ajudar, melhorar a sua relação com o próprio filho. E aquela pessoa seguiu a recomendação do Divaldo, exatamente dando a maior importância àquele período do sono, e possibilitando, então, superar determinadas dificuldades no processo de educação dos filhos. Ao despertar, nos guardamos a intuição desse fato, do qual se originam determinadas ideias, que nos surgem espontaneamente no estado de vigília. Olha, gente, vivemos, então, oito horas no plano espiritual. Muitas das coisas que vimos lá, e que compartilhamos, que discutimos, podem, de repente, virem à rotona, na nossa mente, na nossa consciência, extrair os lados subconscientes, e, de repente, surge como um insight, uma determinada ideia, tipo uma ideia agora. Nossa, criei uma ideia. Na verdade, a gente discutiu isso no plano espiritual, já repassamos isso, e, de repente, isso vem à tona durante a nossa conversação, a nossa vida diária. Então, muitas das ideias que trocamos no plano espiritual podem ser assimiladas e podem ser trazidas à tona como se fossem espontaneamente surgindo, como uma intuição, como um insight, seja o nome que queremos dar a essas situações. Mas, André Luiz, no livro Mucionários da Luz, tem um delicado recado para a gente. Ele diz assim, Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sovitados durante a vigília extravasam em todas as direções por volta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, precisamos nos preparar para iniciar o dia todos os dias? Precisamos. Mas, como você coloca os pés ao despertar, nós precisamos ter uma proposta positiva para o dia que vai iniciar. Mas, também, precisamos ter uma proposta positiva para a noite que vamos iniciar. Para que nós não venhamos a nos desgastarmos durante o período da noite. Quantas pessoas, não só por motivos biológicos, que aí a gente vai falar dos distúrbios do sono, mas por motivos espirituais também. Porque, se nós nos aventuramos às determinadas situações levadas pelos impulsos inferiores, por certos desejos, nós ficamos mais desgastados também para iniciar o outro dia. E aqueles elementos perturbadores do nosso sono perturbam-nos durante o estado de vigília. Porque vem à tona aquelas lembranças. Vem à tona aquele sonho negativo, aquele pesadelo. Então, nós precisamos cuidar tão bem do nosso período de vigília quanto do nosso período do sono. Allan Kardec, então, nos propõe que os sonhos que nós temos podem estar relacionados a seis pontos aqui, que resumimos, a partir de O Livro dos Espíritos. Primeiro, das interferências, das preocupações do estado de vigília. Gente, se tivermos um dia muito difícil, em que emocionalmente muito desgastante, é possível que à noite a gente continue no mesmo pesadelo que nós iniciamos no outro dia. com as mesmas más tendências, com as mesmas dificuldades. Porque aquela preocupação que estamos levando para a cama, ela passa a continuar na nossa memória cerebral e aquilo faz culminar uma série de ideias que acabam ficando tumultuadas, embaraçadas. Porque, como os cientistas nos explicam, vários sonhos fragmentados podem estar relacionados ao fato de que o nosso cérebro está fazendo ali a limpeza neuronal daquelas coisas que não são necessárias, mas serão guardadas, e você fica embaraçado com fragmentos. Então, porque aqueles sonhos desconexos são fragmentos de memória que estão se despedaçando, ou estão se juntando, e acaba você tendo aquele sonho desconexo. Por outro lado, nossa imaginação pode criar sonhos devido a uma necessidade que estamos tendo. Por exemplo, se a minha preocupação é financeira, é possível que eu vá e vá ter vários sonhos relacionados àquele problema financeiro, ou associados a essas situações. Dos desejos do estado de vigília. E aí nós temos os sonhos compensatórios. Então, se durante o estado de vigília a gente foi aquela pessoa que tivemos certos desejos de várias situações, de várias conotações, e eles não foram realizados, porque nós temos um impedimento social. A gente até pode desejar fazer alguma coisa, mas você não faz, porque nós temos um impedimento social. Mas, durante o período do sono, a gente acaba culminando na execução, ou na desventura, de determinados ativos de ações. Então, nós podemos dar ensejo a extravasar nossos desejos. Das disposições orgânicas. Bem, a gente sabe bem que quando a gente está com algum problema orgânico, isso afeta o nosso sono. Por exemplo, se você vai dormir, ainda mais agora que está o inverno, e a gente põe aqui tanto de cobertor, no meio da noite, você começa a sonhar com fogueira, o fogo e tudo mais, e aí que é calor, e aí você acorda. Mas por que você sonhou com fogueira? Porque o corpo indivíduo está quente demais. A mesma coisa, quantas vezes a gente sonha com água, e aquela cachoeira, e tudo mais, e você está doido, para ir no banheiro. E aí você acorda correndo. É o corpo te dando indicações de uma necessidade biológica que precisa ser reparada, e que, então, você associa com determinados elementos, que isso lhe faz recordar. E aí você tem esses tipos de sonhos devido a disposições orgânicas. Das lembranças de vidas passadas, nós vamos comentar, nós podemos, muitas pessoas podem acabar recordando certos fatos de vidas anterior que outras coisas, personagens, que às vezes não tem nada a ver com a vida atual. Você nem sabe quem são essas pessoas. Gente, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um sonho com certos elementos, e normalmente são sonhos que se repetem, são sonhos que são persistentes. Então, se você é anotar, você fala assim, eu tive esse sonho desde a infância e continua se repetindo. Das atividades do Espírito durante o sono, então, quer dizer, nesses agrupamentos nós podemos, muitas pessoas falam assim, olha, essa noite eu voltei no centro espírita e continuei estudando. Estava assistindo uma palestra, não sei lá de quem, mas eu estava lá no centro espírita. Ah, não fui visitar o hospital junto com o gulante e tal. Então, você pode acabar encontrando em atividades no plano espiritual. Estou só dando exemplos positivos, né, gente? Mas, vou ver os eventos negativos também lá. E das intuições quanto ao futuro. Por quê? Imagine que você está no corpo físico, é como se você está dentro de uma selva. Sua visão é pequena, porque a selva tem muita árvore, mas imagina que durante a noite você suba em uma das árvores e aí você começa a ver o relevo. Então, você consegue ter uma visão um pouco maior daquilo que está para acontecer, do caminho que está na sua frente. Então, nós podemos antecipar determinadas coisas, perceber determinadas tendências, ou certos acontecimentos, porque a gente saiu da floresta, subiu na árvore, conseguiu ter um campo de visão diferente. Vamos, então, ver. Sonhos comuns são sonhos que são decorrentes das nossas vivências, das nossas experiências do dia a dia, vivências que estão afetando, preocupações, situações de estresse, situações que não são embaraçosas, sejam alegres, ou sejam tristes, sejam positivas ou negativas. Essas coisas, quando impactam muito emocionalmente, normalmente acabam gerando os chamados sonhos comuns, que são vivências recorrentes do dia a dia. Sonhos reflexivos são sonhos do nosso passado, das vivências, somos espíritos que viemos de várias vivências, várias experiências, e de repente podemos recordar. E há dois motivos para recordarmos, muitas vezes induzido pelo amigo espiritual, o seu anjo da guardia, pode induzir a sua lembrança para te ajudar a entender um fato presente, que às vezes está passando por uma experiência, mas você não consegue entender por que eu estou vivendo essa experiência, por que dessa prova. E aí, você vai encontrar uma determinada lembrança que ajuda você a justificar. E você não sabe explicar com tudo, mas você volta mais consolado. Outro ponto são os obsessores. Às vezes, os espíritos que nos perseguem podem querer nos fazer recordar determinados erros do nosso passado, determinados desvios dos nossos caminhos, e aí eles se aproximam e a gente começa a ter lembranças desses fatos onde nós realmente pisamos no calcanhar de alguém, causamos mal, causamos muito problema, e faz-nos lembrar aquilo que nós somos, de onde viemos e o que estamos ocasionando. E temos os sonhos espíritas. Como eu sei que eu estou tendo um sonho espírito? Sonho espírito, gente, é aquele sonho em 6D. É aquele sonho que você percebe em tudo. É muito claro, as coisas são iluminadas, são vivas, são fortes. E você tem certeza absoluta de estar em contato com alguém. Então não há dúvida em algum momento quando você vivencia essa experiência do sonho espírito. Porque você traz para o nível da consciência a experiência de onde você esteve, do que você viveu no plano espiritual. Então você sente tudo, você percebe as cores, a luminosidade, o cheiro, tem todas as sensações no seu corpo perispiritual que se acumulam e você consegue trazer isso para a realidade consciente. Então quando você desperta, você sabe que encontrou o plano de tal. Eu encontrei meu parente que havia desencarnado, conversei com essa pessoa. Não me lembro o quê? Talvez você não saiba os detalhes, ou saiba as palavras. Às vezes você guarda só um pedaço. E eu vou dar alguns exemplos aqui do como isso acontece. Então vamos lá para os exemplos, experiências significativas durante o sono. O primeiro exemplo é de Allan Kardec. Em 1866, na revista Espírita, ele narra que teve um sonho e foi um sonho bastante curioso. Ele estava percebendo andando por uma rua e do outro lado da calçada tinha um grupo de pessoas em discussão, conversando. Ele enviou para aquele grupo de pessoas e pensou assim, eu conheço algum daqueles indivíduos, o que será que eles estão discutindo? E de repente ele olha o muro e vê escrito em letras que parecem tão iluminadas como se estivessem escritas a fogo e está escrito assim na parede. Muro, não é? Da rua. Descobrimos que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua em dez minutos, desde que a estrada e depois sumiu. Ele não conseguiu perceber mais. Quando ele volta para o corpo, ele vai para uma reunião muito única e pergunta aos amigos espirituais o que havia sido aquele sonho. E eles falam, nós levamos você a perceber esse sonho, essa experiência, para que você saiba que as pessoas encarnadas, quando têm um propósito, elas também se reúnem no plano espiritual para buscar desenvolver as suas propostas e suas ideias. Esse grupo de cientistas estavam estudando como desenvolver uma roda que pudesse movimentar mais rapidamente e descobriram a borracha, o pneumático nessa época. Então, foi uma descoberta e reunia-se vários cientistas da época que faziam esse tipo de pesquisa e discutiam o tema no plano espiritual. e esse foi um grande momento que foi a descoberta do pneu de borracha. No livro Os Mensageiros, o espírito de André Luiz tem várias narrativas muito interessantes. Ele fala que ele visita um posto de socorro muito próximo da crosta, não é como a cidade de nosso lar, que está mais distante, mas está mais próximo da nossa crosta terrestre. E nesse posto de socorro, muitos de nós, encarnados, quando em estado de sono, vamos até esse posto, podemos ir a esse posto, digamos assim. E como fazemos isso? Normalmente, os companheiros, os anjos da guarda, nossos amigos espirituais, espíritos familiares, eles vêm até nós e nos levam, nos conduzem. Porque é um grande problema para a gente se lembrar dos sonhos exatamente pela diferença vibratória. Nós temos uma grande diferença vibratória entre o que estamos vivendo e a realidade num plano espiritual. Então, muitas vezes, chegamos nesses locais, mas não estamos conscientes, lúcidos, não sabemos direito, estamos bem ou menos confusos com o que está acontecendo. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta de onde estamos, com quem estamos, porque as coisas ainda para a gente não têm a lucidez. E principalmente para trazer isso para o nosso cérebro novamente, fica bastante difícil. Então, ele narra que nesse posto de socorro havia muitas entidades, muitos encarnados que estavam no período do sono, transitando, e ele percebia que essas pessoas estavam caminabiantes, oscilantes, não sabiam direito e precisavam de ajuda para se guiar. E quando ele passa pelo corredor, ele vê uma obra de arte. Eu já vi essa obra de arte antes da minha vida. Na minha última reencarnação na Terra, eu vi esse quadro pintado. Então, ele vê esse quadro aqui, que é uma pintura de Florentino Bonat. Florentino Bonat, esse quadro está hoje no Museu do Panteon, em Paris, e é o quadro que narra o momento em que São Diniz, que é o santo lá na Europa, o São Diniz tem a sua cabeça decepada e a cabeça cai volando sobre a escadaria. E a pintura mostra que o São Diniz, com o corpo iluminado, desce à procura para agarrar a própria cabeça que sai volando, enquanto seus opositores ficam ali assustados, assombrados com aquela situação, e enquanto do céu se abre e um anjo traz uma palma e uma coroa da vitória, significando a vitória, a redenção de São Diniz naquele momento. E essa pintura que está no Museu do Panteon, em Paris, é uma pintura que está nesse posto de socorro no plano espiritual. E André Luiz então pergunta o que era aquilo? Quer dizer, alguém copiou o quadro que Bonás havia feito aqui na Terra? Eu falei, não, foi exatamente o contrário. Bonás esteve aqui e passando por aqui se impressionou com esse quadro, memorizou essa imagem e retratou ela novamente no mundo material. E aí André Luiz conta que a pintura lá é assim, viva, é extremamente muito mais bonita, muito mais elegante, as coisas pareciam estar vivas, se movimentando. Então, ele fala dessa beleza que é. Então, mostrando aí que muitas vezes trazemos ideias, trazemos propostas do mundo espiritual para o plano físico. E é o caso aí de Florentino. Boa tarde. Também nesse livro há um momento em que uma senhora, uma avó vai socorrer uma neta que está encarnada, está no plano físico e ela é levada pelos amigos espirituais até aquele posto de socorro. E quando ela está ali, ela adentra auxiliada pelos amigos espirituais e ela está titubeante, não consegue entender o que está acontecendo, mas a avó acolhe, coloca no colo, ela é uma jovem senhora encarnada que estava dormindo e foi levada ali no posto de socorro e a avó que era um espírito bem mais evoluído começa a conversar com ela dando instruções para ela que estava passando por um problema muito sério na vida lidando com calúnias. E aí ela começa a dizer mais ou menos assim minha filha perdoa a todos não guarde ódio no seu coração a calúmia é como se fosse uma víbora que quando se aproxima a uma consciência tranquila se desfaz como se fosse uma cobra de vidro que cai e se despedaça transformando-se em flores flores da vitória flores da experiência e quando ela continua falando dando instrução para a filha André Luiz vai e pergunta para ela no seto se aquela jovem senhora iria guardar o sonho iria guardar que ela lembrasse e ele fala ela não consegue guardar tudo porque ela não percebe exatamente o que está acontecendo certamente ao despertar ela vai dizer que encontrou a avó e estava em uma sala muito tumultuada cheia de gente e quem viu uma cobra que se transformava em uma cobra de vidro que se quebrava e ao quebrar se transformava em flores porque a avó não só falava mas emitia fortes vibrações para que essas imagens ficassem fixadas na memória da sua neta então muitos dos símbolos que nós vemos nos sonhos são na verdade lembranças fragmentadas no mundo espiritual e aquelas lembranças fragmentadas elas fazem todo sentido para quem sonhou e por isso nós não podemos confiar na interpretação de terceiros porque às vezes a gente fala assim ah eu queria que você interpretasse meu sonho mas o significado do símbolo para Edson é diferente do significado de um símbolo para Alcílio que viveu aquela experiência então ela sabe muito mais o que quer dizer o sonho que ela teve do que eu possa ajudá-la a interpretar então a gente deve ter muito cuidado com as interpretações e logicamente não confiar nos jogos de azar sonhei com isso hoje vai acontecer isso sonhei com isso vou jogar na loto então essas situações realmente não tem nenhum cabimento nem tem nenhum propósito do ponto de vista científico também várias descobertas você vê aqui a imagem de Bohr Bohr é um físico dinamarquês ele foi vencedor do prêmio Nobel em 1922 salvo meu engano e ele neste momento quando ele vai fazer a sua apresentação ele confessa em público que ele conseguiu trazer uma proposta do átomo que era um aprimoramento da ideia de Rutherford do átomo de Rutherford porque ele teve um sonho ele sonhou que ele estava em cima do sol sentado e em volta dele vários planetas circulavam se movimentavam como pendurados por pequenas hastes por pequenos fios e então quando ele voltou dessa experiência onírica ele então propôs o famoso átomo de Bohr e também as transições eletrônicas outro cientista foi Kekulé Kekulé no século XIX ele descobriu as valências dos átomos quantas ligações o átomo pode fazer e ele sabia que o átomo de carbono podia fazer quatro ligações quatro valências e aí ele entendia a química dos compostos com dois três quatro cinco carbonos mas não conseguia entender como seria a estrutura de um composto com seis carbonos e seis nitrogênios porque não tinha sentido as propriedades químicas do benzeno não ficavam muito bem explicadas dentro da sua proposta da sua lógica até então então ele vai dormir pensando nisso e tem um sonho ele sonha que viu duas cobras elas estavam emboscadas uma na outra e de repente uma das cobras borde a própria cauda ele desperta e descobriu a fórmula molecular do benzeno que é aquele anel de seis carbonos né aquele anel de seis carbonos hexagonal e então propôs a fórmula do benzeno conseguiu por esse processo onírico entender como se processava a como trazer uma proposta para a fórmula do carbono em missionários da luz nós temos também alguns exemplos de experiências oníricas André Luiz conta que existem escolas no plano espiritual que às vezes nós aqui podemos nos matricular o problema é frequentar porque dos trezentos matriculados somente trinta e dois frequentavam os demais assim eram bastante infrequentos nessa escola então naquele dia Alexandre que era um pintor bastante experiente bastante evoluído ia fazer uma apresentação e André Luiz e Sertório estavam preocupados porque dos trinta e dois esperados somente trinta compareceram então eles foram atrás dos outros dois para saber o que tinha acontecido com os outros dois porque eles não chegaram até ali e aí ele chegou até a casa de Marcondes e quando entrou Marcondes estava no quarto já dormindo o espírito afastado do corpo mas encostado na cabeceira da cama aterrorizado ele estava tendo um pesadelo o corpo na cama o suarento movimentava-se mas o espírito ali ao lado da cama não conseguia voltar para o corpo físico e ele via à sua frente a imagem de um homem velho todo de preto era um velho Barbosa imagina que durante o dia o Marcondes falara mal do Barbosa comentara que o Barbosa havia feito isso ou aquilo feito julgamentos e o Barbosa no plano espiritual trazido pelos comentários do Marcondes foi tirar satisfação à noite queria saber e aí quando o Sertório pergunta o que o Barbosa estava fazendo ali ele diz olha eu vim aqui dizer umas verdades para o Marcondes porque ele é espírita diz isso diz aquilo mas hoje ele fez julgamentos levianos ao meu respeito e eu quero mostrar para ele que ele estava errado e que ele foi falso e que ele foi cruel ao falar essas coisas que falou ao meu respeito no entanto o Marcondes não conseguia ter essa interação essa comunicação e amedrontado ficava ali no cantinho do quarto como que Sertório pode interferir ele aplicou o passe sobre o corpo de Marcondes ele foi despertou e aí quando acordou meu Deus estava um terrível pesadelo nossa senhora o que aconteceu ah já sei comi uma feijoada no almoço olha só a inconsciência da gente é tão grande que ele não se dava conta do papo do assunto leviano que ele trouxera à mesa daqueles comentários que tinha feito não se lembrava disso daí associava o pesadelo ao problema da alimentação durante o dia enfim Marcondes não pôde comparecer mesmo porque ele acordou e não podia comparecer à escola aquele dia depois eles foram até a casa de de Vieira né e quando chegou ali eles viram que ele estava no quarto com três entidades femininas inferiores entidades que estavam envolvendo ele sexualmente e quando então ele adentra o sertório e o André Luiz adentra o quarto ele percebe a presença dos amigos já conhecidos e se envergonha coloca a mão sobre a cabeça e tenta se esquivar no entanto as entidades que estavam ali falavam hoje não hoje ele não vai alugar nenhum foi ele que nos trouxe aqui viemos de muito longe e aí uma delas falando propérias palavrões etc falou assim olha nós temos uma outra escola é a escola de prazeres e ele hoje não sai daqui e aí não foi possível também ele comparecer aos escudos daquela noite temos a experiência bastante conhecida que é de Abraham Lincoln então somente para recordar aí 14 dias antes do seu assassinato ele tem um sonho ele sonha que adentrava o salão da Casa Branca e de repente ele viu um tumor de muitos soldados muitas pessoas havia um comentário de dozeria gritaria choro e ele atormentado procura saber o que está acontecendo o que está acontecendo até que alguém diz assim o presidente dos Estados Unidos foi assassinado e ele desperta 14 dias depois no teatro ele é assassinado também nós temos relembranças de vidas passadas está no livro há dois mil anos o espírito de Emmanuel narra a história de Públio Lentulus e no primeiro capítulo ele narra que Públio Lentulus em um determinado momento da sua experiência de vida tenha oportunidade olha gente é extremamente importante fazer esse comentário que só ocorrem essas lembranças se tem um propósito importante para nós para o indivíduo que está vivendo a experiência os amigos espirituais não permitem determinadas lembranças que venham tumultuar a nossa vida venham provocar tumulto problemas para nós então o Públio Lentulus ele se lembra de um dos fatos da sua vida anterior quando ele estava promovendo uma grande guerra um grande movimento e envolto em crimes hediondos mãos que estavam todas sangrentas e causando grande barbárie no Império Romano em um determinado movimento político que ele estava fazendo na vida anterior e quando ele desperta ele desperta extremamente assim atormentado porque ele se lembra de si mesmo fazendo cometendo todos aqueles crimes e se lembra das pessoas que participaram daquele movimento então foi um sonho que seria um sonho muito significativo se ele aproveitasse bem para as suas reflexões e para redirecionar a sua vida no entanto não foi assim e se vocês lerem o livro vão perceber como que o Públio Lentulus encaminhou-se naquela reencarnação apesar dessa oportunidade no livro Ação e Reação nós vamos ver também um caso bem interessante de socorro prestado pelas entidades espirituais é o caso da família de Marcela e o Deu Marcela e o Deu são casados tem três filhos duas meninas e um menino e é uma família muito pobre miserável por mais que trabalhassem por mais que o Deu se dedicasse aos serviços pesados do dia a dia etc o dinheiro os rendimentos que conseguia pelo seu trabalho eram sempre insuficientes para manter as condições mínimas da casa a esposa Marcela cuidava das crianças também lavava roupa para outras pessoas para melhorar os serviços a condições domésticas mas a vida era uma vida muito pesada muito difícil e sempre que ela chegava em casa ela se sentia mais ainda desgastada porque as reclamações da esposa os apelos das crianças e todo aquele contexto da sua experiência trazia para ele grandes frustrações até que ele encontra uma jovem e aquela jovem começa a seduzi-lo e mostrar para ele possibilidades de uma outra experiência por que ir para casa e vivenciar todos esses conflitos se eu posso ficar com você se eu posso te oferecer um outro tipo de vida e agora ele estava tendente a separar-se da Marcela mas ele não queria perder a companhia das duas meninas ele pensava se eu deixar a Marcela ela nunca mais vai me deixar ver as crianças e eu quero as crianças comigo como que eu vou fazer para mudar de vida e então ele tem um plano criminoso ele simula um possível suicídio da Marcela então ele começa a planejar anelar essas ideias mas no plano espiritual os amigos espirituais da Marcela os companheiros de André Luiz estavam atentos a aquelas iniciativas aquelas propostas e vigilantes para que nenhum mal nenhum crime viesse a acontecer e pudessem atuar na medida do possível para evitar que toda essa situação embaraçosa acontecesse então quando o dia que o Deu planejou e pegou uma arma e começou a se caminhar pelo corredor ele pegou a maçaneta da porta da quarta das crianças e foi fechar então as entidades espirituais rapidamente atuaram mostrando para uma das meninas a Márcia o quadro que estava da morte da mãe e o que estava planejado pelo Deu porque no plano espiritual as ideias elas tomam formas então a criança pode ver aquela forma e ela acorda num grito diz pai, pai não faça isso não se mate não mate e aí ao gritar tanto a mãe acorda e encontra com o pai um corredor com uma arma na mão mas ela como tinha uma índole muito boa ela pensa ele iria se suicidar então ela fala meu marido por favor não faça essa loucura não comenta suicídio não se deixe declinar por isso e então e o Deu aproveita essa oportunidade e cai na realidade e desmancha essas ideias tortas que estavam na sua cabeça então todos esses acontecimentos os sonhos nos ajudam a perceber como que é a nossa relação num plano físico com o plano espiritual e as possibilidades que esses sonhos representam para as nossas experiências então em todas as situações de nossas vidas principalmente aquelas mais graves diz Ivone do Amaral Pereira no livro Recordações da Mediunidade que em todas as situações graves de nossas vidas nós fomos preparados pelos amigos espirituais para podermos colher as melhores experiências os melhores frutos e termos o consolo o entendimento a compreensão foi o caso que é narrado no livro Além da Vida quando Christine numa noite de 11 de março de 1978 no Rio de Janeiro ela tem um sonho ela sonha que o filho Patrick um jovem ele morre num acidente isso foi na noite do dia 11 quando ela desperta às 6 da manhã alguém bate na porta e a secretária da casa gritando acorde, acorde um acidente um acidente e aí ela vai atender a porta da casa dois homens que estavam lá e dizem que o filho teve um acidente indo para a cidade de Petrópolis naquela serra que é tão difícil dirigir então ele teve um acidente ali e ela pergunta ele se machucou muito e eles falam assim ele teve alguns avanhões mas é melhor você ir até o hospital e ela então pega o carro vai até o hospital em Petrópolis e quando chega no hospital ela começa a perguntar notícias do filho como está Patrick e as pessoas começam a se esquivar ela já tem certeza o filho está muito então ela teve forças ainda para ligar para o marido e diz para ele assim venha imediatamente nosso filho morreu e a partir dali conforme ela dá o seu depoimento neste livro a experiência como mãe de ver um filho morrer em plena juventude é algo tão calamitoso tão depressivo tão difícil que ela sentia um enorme vazio um vazio existencial completo e uma depressão porque ela só sabia chorar chorar e chorar em duas semanas ela perdeu 15 quilos ela não conseguia fazer nada em 10 meses ela ficou naufragada naquela situação naquela tormenta da lembrança do filho e nas dificuldades de uma mãe que vê o filho partir até que ela recebe uma carta de Chico Xavier psicografada por Chico Xavier do próprio filho e nessa carta o filho diz assim mãezinha esta carta é um alô iluminado de beijos aquilo tudo foi reajuste não com que ninguém então foi com essas palavras que ela começou a mudar as suas perspectivas de vida ela começou a mudar a sua mente as suas ideias e retomar novamente a vida porque até aqueles 10 meses se passarem ela sofreu sofreu amarcamente foi quando uma das amigas sugeriu a ela vamos ver o Chico Xavier e ela que não era espírita mas aqueceu devido a sua situação foi a torbeira a primeira vez e não foi bem sucedida a visita na segunda vez a reunião era sexta ela chegou no domingo e ela estava ansiosa levava papéis fotografias desenhos do filho porque a pessoa que perde um filho ela tem essa ansiedade de sempre mostrar as coisas compartilhar fazer reviver de alguma forma aquela experiência e aí ela naquele dia na sexta-feira Chico Xavier psicografou seis cartas e a quinta carta foi a dela e aí nessa carta que eu vou ler um pequeno trecho ela narra algumas coisas que eram extremamente particulares daquela experiência mas narra também o carinho que o mundo espiritual tem para com ela que pode de alguma forma sentir esse preparo na noite do próprio acidente e com o próprio filho porque dois meses antes do acidente uma conversa dessas de jantar ninguém falava de morte na família conforme ela dizia mas numa dessas noites um filho o Patrick falou para o próprio pai falou assim pai eu acho que eu não vou viver até a velhice acho que eu vou morrer mais cedo assim do nada e de repente também ele comentava com os amigos olha se eu morrer algum dia por favor cuide dos meus pais mas essas coisas assim faladas de forma isolada não tinha nenhum significado dois dias antes do acidente ele compôs uma música e essa música dizia assim Jeremi Jeremi nós somos homens da caverna nós somos pessoas valentes nós não tememos a morte mas respeitamos então aparecia haver um determinado preparo de ambos que antevia aquele momento de provação tão difícil para os dois e ele escreveu assim para ela tudo é belo na obra de Deus mamãe Cristiane abençoa-me tudo bem chegada em paz sabe o que sucedeu? realmente não regressei de Itaipava eu retornei da guerra felizmente diga ao meu pai a nossa Chantal e a nossa Ninon que eu prossigo tudo prossegue é a vida que se cogita ainda mesmo quando nossas capas físicas se estendam estralhaçadas nos acidentes ontem o campo de resistência e de luta agora é a região de paz e reconquista avise a vovó Fernanda e o avavor Maglio que eu estou bem de uma parte de paisagem bonita como a nossa seda eu me transferi para uma outra paisagem graças a Deus a guerra para mim terminou aquilo tudo mamãe Cristiane foi reajuste não culpe a ninguém minha avó Magri está me ensinando a compreender eu ainda vacilo nas lições mas o importante é que eu estou na escola mamãe mãozinha lance tudo que é recordação da minha infância no esquecimento papai Gerard está certo todos nós somos irmãos não existem adversários existem filhos de Deus e todos nós pertencemos uns aos outros console a nossa querida Chantal a vida pede compreensão e não entende qualquer animosidade da nossa parte contra ela tudo é belo na obra de Deus o dia a noite a alegria o sofrimento o barco e a estrela e até o próprio mal existe por bem interpretado aparecência positiva que transforma as dificuldades em bênçãos mãezinha essa carta é um alô simplesmente vai um alô iluminado de beijos são todos seus se possível entregue alguns para Chantal e Ninon e receba com meu pai Gerard todo o coração do seu filho sempre o seu filho do coração e aí tem algumas curiosidades que vão bem rapidamente por causa do horário a Chantal e Ninon uma era a irmã Chantal e a Ninon era a namorada e aí ele narra aqui nessa carta vários parentes que estavam na França porque eles eram de origem francesa os avós e bisavós estavam eram da França então era bastante complicado para o médium criar todas essas ideias então a psicografia foi muito precisa muito feliz inclusive trazendo nomes muito difíceis franceses fatos narrados da vida dessa família que os brasileiros não conheciam e chega um instante dessa carta que ele fala assim a vida pede compreensão e não entende qualquer animosidade da nossa parte contra ela sabe por que ele escreveu isso? porque naquele dia do acidente quando a mãe foi no hospital ligou para o marido ela também ligou para a irmã dele a irmã estava em Paris e a irmã disse assim eu não vou para o Brasil a mãe então começou a gritar no telefone não você vai vir o seu irmão morreu e elas começaram a discutir tiveram uma discussão muito pesada muito difícil por telefone a irmã Chantal não veio não foi para o velório e então criou aquela animosidade entre as duas uma dificuldade de relacionamento então por isso nessa carta ele ressalta muito bem que a vida merece compreensão e não distanciamento não animosidade das nossas partes então os sonhos que comparecem o sonho que compareceu nas atividades aqui dessa família é o sonho de dar essa abordagem do amor divino que se estende para nós não só na vida da vida física nos permitindo essa experiência de reencarnarmos e todos os dias despertarmos levantarmos da nossa cama e vivermos a experiência desse corpo físico nesse mundo desse planeta mas isso se estende muito além porque quando enquanto estamos no sonho físico a espiritualidade Deus os amigos espirituais estão cautelosamente nos envolvendo nos guiando precisamos criar condições para que esse amparo esse socorro essa visita possa realmente se tornar efetiva o estendimento das nossas mãos também na mesma direção muito obrigado e que Deus os amare eu acho que perguntas e comentários a gente deixa para porque na verdade é depois pode despedir despedir aí vamos despedir dos amigos da internet muito obrigado pela presença muito obrigado a aqueles que verão esse vídeo outras vezes e que Deus esteja com todos vocês